Música Os povos indígenas também vieram trazer as reivindicações aqui para a Marcha das Margaridas. Ao meu lado está Elisa Urbano, da tribo Pancararu, do sertão de Pernambuco. Elisa, qual é o problema que vocês enfrentam lá na região de vocês, vocês que também são agricultores? Bom, nós viemos trazer a principal reivindicação dos povos indígenas, nesse momento em especial que estamos aqui representando os povos de Pernambuco, estamos povo Pancará, povo Pancayucá, povo Pancararu e Pancararu entre serras. E o principal problema nosso hoje é a questão de regularização das nossas terras, que deve passar pelo processo de identificação, demarcação, homologação e principalmente desintrusão. E a partir daí a gente traz outras reivindicações da pauta das questões indígenas, como saúde, educação e sustentabilidade. Mas a terra é o maior problema, porque a terra para nós é a mãe, né? Terra mãe. Então, como população do campo, população específica de cultura diferenciada, mas um povo que vive principalmente da agricultura. Ok, muito obrigada pela sua participação. E a Marcha das Margaridas voltará a ser transmitida pela NBR a partir das 4 da tarde e vai ter a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.